Em Contigo Sim, o Leonardo coloca seu plano em ação e consegue provar que a Ângela é inocente. Ele se reúne com Álvaro e fazem o plano de como entrar na mansão da Samanta e pede ajuda também para o Pablo. Pede para ele devolver para ela o carro que seu Geraldo deu e com isso ele conseguia entrar. O Pablo não gosta muito da ideia, mas acaba aceitando. O Álvaro se encarrega de seduzir a Samanta e marcar um esqueminha para mais tarde. Depois, o Pablo leva o carro até ela e devolve a chave. Enquanto isso, o Leonardo está no porta-malas, pois esse era o plano dele entrar na mansão. Em seguida, o manipulador nato seduz ela. Ela tenta resistir, mas acaba não aguentando. Enquanto isso, o Leo vascula o quarto da Samanta e o quarto da sua mãe, procurando os recibos e o dinheiro. Do outro lado, um médico indicado pela polícia examina a Ângela e diz que ela já está boa, não tem mais infecção pulmonar. Para ajudá-lo, a Nancy tenta ganhar tempo. O Leo segue procurando e acaba encontrando os recibos em uma gaveta. Ela acaba encontrando também o cofre com dinheiro no guarda-roupa da Mitz, mas quando o Elite está prestes a pegar, percebe que ela está chegando. Rapidamente, ele devolve a caixa e se esconde. Álvaro continua na cama com a Samanta. E o Leo lhe manda o áudio, dizendo que a sua mãe chegou. Mas logo ela sai novamente e o Leo aproveita para terminar sua missão e salvar sua amada. Ele pega todo o dinheiro, joga dentro de um saco e se manda. A polícia está no quarto da Ângela e, por falta de prova, irá levá-lo para a prisão. E pergunta se a Ângela quer falar alguma coisa. Ela segue dizendo que é inocente. Nesse momento, o Leo chega com as provas e mostra para a polícia. A Samanta que está ali diz que as provas só podem ser falsas. O Leo diz que ela sabe muito bem que não são, pois estavam exatamente no lugar que ela escondeu. A polícia diz que vai verificar se os recibos são realmente verdadeiros. Enquanto isso, a Ângela continua presa. A Nancy diz que agora ela tem o direito de esperar em liberdade. E se isso não acontecer, ela recorrerá aos direitos dos recursos humanos. A Ângela diz que exige que a Samanta pague pela calúnia, por acusá-lo de um crime que ela não cometeu. A polícia diz que vai interrogá-lo depois e ela fica furiosa e sai da sala. O policial vai atrás e diz para ela que se ela se negar, será suspeita de culpa. A Nancy, o Leo e a Ângela comemoram. O Leo diz que, por ela, vale a pena correr o risco de tudo. Enquanto isso, a Misty se desespera ao perceber que o dinheiro sumiu. E a Samanta diz para o seu advogado que o desgraçado do Álvaro sabe pegar ela de jeito. E ela não resistiu.